O município de Rolim de Moura está com a campanha de vacinação contra a gripe e influenza para a população geral a partir dos seis meses de idade. Além da vacina contra a gripe, a dose bivalente da vacina contra a covid-19 também está sendo oferecida. O governo federal liberou a vacina da influenza do sexto mês até o final da vida a toda a população que deseja tomar, então está liberada a população. E a vacina do covid-bivalente também está liberada a população a partir de 12 anos de idade, só que a bivalente tem alguns requisitos. A gente tem que olhar o cartão, verificar se a pessoa tomou as doses anteriores, pelo menos duas doses da vacina anterior e que tenha quatro meses que tomou a última dose da outra vacina que é chamada monovalente. A dose bivalente é uma versão da vacina que oferece proteção contra duas variantes do vírus, a delta e a beta. Essas variantes são consideradas de preocupação pela Organização Mundial de Saúde, pois apresentam maior transmissibilidade e possibilidade de evasão imunológica. A bivalente vem com proteções a mais contra o coronavírus, porque ele tem a mutação do vírus, então ela veio com proteções a mais contra a doença. O laboratório da vacina é a Pfizer, tanto da monovalente, que é a que nós tomamos anteriormente, e da bivalente também. Só que a bivalente só veio para o reforço. Então esse reforço, ele precisa que o paciente tenha tomado duas doses da anterior, e ele é dose única. Essa bivalente é em dose única do ano de 2023. Para receber a dose da vacina bivalente, é preciso estar com o ciclo vacinal completo há mais de quatro meses, ou seja, com a primeira e a segunda doses das vacinas Coronavac, Pfizer e AstraZeneca, ou com a dose única da vacina Janssen. Para receber a dose da vacina Janssen.